Repolho, feijão, ovos, brócolis, leite e seus derivados e carboidratos refinados. O que será que todos esses alimentos têm em comum? Vocês saberiam me dizer? Acertou quem respondeu que todos eles são os maiores produtores de gases. E você sabe como esses gases se formam no nosso trato digestivo? E por que alguns gases são mais fedorentos do que outros? Confira a lista de alimentos que vai te ajudar a liberar os gases e tirar aquela sensação de inchaço e desconforto. Mas ó, antes de começar o vídeo, não se esquece de inscrever no nosso canal, clicar no sininho pra ativar as notificações. É muito importante porque você sabe que tem vídeo novo todos os dias. Deixa o teu like e manda esse vídeo pra todos os grupos de pessoas que peidam de verdade e que você conhece. Bom, apesar de ser constrangedor, soltar gases é a coisa mais natural do mundo porque faz parte das reações do organismo e esses gases são produzidos o tempo todo. No geral, é no nosso intestino que acontece essa produção. No processo de digestão, os bilhões de bactérias, a nossa flora intestinal, produzem gases quando processam o que a gente come. Além da digestão, há uma outra forma de produzir gases que é engolindo ar. Isso acontece quando você fala enquanto come, quando não mastiga a comida direito, quando você mastiga muito chiclete, quando você toma refrigerante e quando fuma. De um modo geral, ninguém produz gases de uma maneira igual. Você tem ideia de quantos gases as pessoas eliminam por dia? Bom, de 14 a 25 é uma média normal. E determinados alimentos produzem mais gases do que os outros. Mas quando a flatulência, ou seja, o excesso de peido está exagerado, é sinal de que há alguma coisa errada no seu sistema digestivo. Certos problemas estomacais e intestinais também podem aumentar a quantidade de gases, como por exemplo, síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose, doença celíaca. E nesses últimos casos, os gases surgem quando as substâncias em questão, ou seja, lactose e o glúten, são ingeridas e em muitos casos a pessoa não consegue se livrar dos peidos. E se você tem soltado muitos peidos fedorentos, fedorento demais, reduz o consumo de proteína, como carne, ovo, leite derivados, porque esses alimentos têm um aminoácido chamado cisteína, que quando está em excesso, aumenta a produção de gases muito fedorentos. Então, para diminuir o desconforto e constrangimento, aqui vai uma pequena lista de frutas e chás que podem ajudar a eliminar os gases. Além disso, você vai secar um pouquinho mais a sua barriga, porque muito da distensão abdominal vem de gases. Então, vamos lá. Primeiro, os alimentos com fibras, como por exemplo, o abacaxi. Essa fruta é fonte de fibras solúveis e insolúveis, que incentiva o funcionamento do intestino. E isso significa que o consumo do abacaxi ajuda a prevenir ou aliviar os sintomas de uma série de doenças, tais como constipação ou intestino preso, diarreia, síndrome do intestino irritado, aterosclerose, problemas de coagulação e depressão sanguínea. O nosso segundo alimento é o limão. A nossa popular receita de água com limão também pode ser uma opção eficiente. A acidez presente no suco da fruta é semelhante aos sucos digestivos do estômago e, por isso, pode ajudar a aliviar o inchaço e outros sintomas da ingestão. O kiwi é a nossa terceira fruta. Ela é uma ótima fonte de enzima actinidina, que ajuda a acelerar a digestão. Duas frutinhas dessa por dia podem potencializar o consumo de potássio e fibra e combater o inchaço e a dor no estômago causada pela constipação. Na nossa lista de chás, um dos mais usados é o de erva doce, que é uma planta medicinal que tem o nome científico Pimpinela anisum, capaz de reduzir a quantidade de gases intestinais. Isso acontece graças ao anetol, uma substância que ajuda na digestão. Esse chá também evita cólicas abdominais e alivia dores no estômago. Aí vem o chá de boldo. Chá de boldo é conhecido demais. Ele consegue ser eficiente na eliminação dos gases por ser rico nas substâncias boldina e ácido rosmarínico, que possuem elevadas propriedades digestivas. Além disso, também são anti-inflamatórias, adstringentes e anti-espasmódicas, ou seja, diminui as cólicas, de forma que eles ajudam na diminuição da acidez do estômago e na digestão de gorduras. Esse chá é um grande parceiro do fígado. Aí vem o chá de hortelã pimenta. Uma das plantas que possui maior efeito carminativo para eliminar gases é o de hortelã pimenta, porque ele diminui a tensão nos músculos do sistema digestivo. Além disso, também ajuda na diminuição dos sintomas intestinais em pacientes com síndrome do intestino irritável e ele ainda fornece um efeito relaxante. Aí vem o chá de erva cidreira, que além de servir como chá para gases, também trata de outros distúrbios digestivos. A planta medicinal possui óleos essenciais como o eugenol, capaz de aliviar dores e de evitar o desenvolvimento de espasmos musculares, o que contribui para a menor formação de gases intestinais. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e eu queria que você escrevesse aqui nos comentários quantos peitos você solta por dia. Já contou? Se não contou, começa a contar a partir de hoje e escreve aqui nos comentários. e viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau, pessoal!